Música Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurra que eu sou meu Um amor tão puro vivemos Será que se perdeu O ar que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo o tanto Me faz sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho lindo Lindo, tão lindo Lindo, lindo Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurra que eu sou meu Um amor tão puro O ar que eu respiro É você É você Luz do meu amanhecer Te amo o tanto Me faz sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo